Nós entregamos um acordo de semana passada. A base de acordo que nós pedimos uma medida preventiva também, um acordo de matrícula, qual o ordenador de corte, qual põe também com a huelga irregular com o acordo, assim, o acordo terminado, se o turgente não estará back na PI de trabalho. Até agora, o AVE é caso a ORA tratar, é caso a ORA tratar de sua totalidade AVE. E isso é indicado que o dia outro semana, dia 24 de abril, dia 24 de februário, ele deu uma sentença de caso aqui. O AVE, tem corte a ordem de citação também, o AVE. E a regla, a regla que a hora está estabelecida desde 2014 para adelante, em 2015, em fevereiro de 2015, a regla que a volta, a repete, e a hora que a gente está seguindo a regla existente. Nós estamos indo com a regla nova, nós estamos indo com a situação nova, a regla existente, como este acordo complica. De compas, o AVE é uma empresa de importância vital, e vamos ter um controle, minhas coisas que você acabou, na estúdio, não pode chegar a Drenta e Michi com a aparatura que você está russa para transmitir notícias como meio de comunicação, minhas coisas aqui no AVE. Minhas coisas que estão na sala de corte, tem que ter batch para regular o acesso, é a mesma coisa que não. Então, nós queremos colocar a paz aqui na época, que no momento em que o sindicato começa a tomar ação, e eu guardo isso, tendo que na fevereiro de 2015, nós estamos em raio mesmo, e talvez não há dúvida, que não há raio mesmo. Então, para não, no momento em que está aceitando o novo, nós não vamos ver o cheque de não fazer. E nós vamos ter um sindicato, que nós estamos em raio, e nós vamos ter um sindicato, e nós vamos ter um sindicato, e nós vamos ter um sindicato, e nós vamos ter um fundo, e não compensar o trabalhador, e nós vamos ter uma base de não decisão, e uma huelga em algum lugar. Então, estamos esperando algo de februário de 2015, acaba, um ano passado, acaba, e nós vamos discutir, e não temos nenhum problema com a medida. Agora, de repente, nós vamos ver tudo o que aconteceu no ano passado, e nós vamos ter um incidente, e nós vamos ter um incidente, que grande, quando é bom, que o mar tem que responsabilidade, para o todo o país, aqui não, e só para todo o setor, o guarda o suministrado de corrente, se está assim, com alguém, com alguém que vai vestir, com um panho, que está parando um tique, e responde, o mar? E agora, a companhia de segurança, e a companhia de segurança, e a companhia de segurança, e a companhia de centrale, com transformador, e isso, e faz um boicote, então, e depois, quem está o guarda o culpado? O mar. O mar não é só, para a regla que está no lugar, agora, o complico, Então, e nós vamos, não pôr o mar na situação, onde o mar vira, e o toro está caçando, agora, aplicar a regla, e não está bom, e agora, não aplicar a regla, tampouco, não está bom. Então, agora, nós também guardamos, para outra semana, para a sentença, e, no mesmo tempo, é ordem, que o guardo, está na figura, então, mantendo o status quo, e, então, a companhia de segurança, também, com a comunhia, tranquila, para o fim de semana, também, com o loto de renda, na trabalho, para o saque, e, mas tem mencionado, também, com a corte, o guardo, de parte do sindicato, que, lá, não vai, mais, para o assunto, de batch, para sobre, e acaba, tauti um arreglo, riba e puntenana, pero, esse, o velga, com a seguir, tauta netamente, e, solamente, para o motivo, de, no work, no pay, o guardo, aplicar.